E aí Mas a perguntinha, game designer, o pessoal que está vendo o vídeo não sabe, o que é o game designer? Além do cara que fica... É o cara que faz a historinha do jogo É o cara que você fala, o que você fica fazendo aí? Fica brincando aí nas tabelinhas tuas Fica escrevendo o dia inteiro Eu sempre pergunto, Thomas, o que você está trabalhando, o que você vai fazer hoje? Está aí nesse Google Docs faz meia hora, o que você está perdendo o tempo? A vida do cara é Google Docs Boa parte do dia é Excel O que o game designer faz? Na verdade, o game designer, que todo mundo costuma pensar que é o cara que cuida da história do jogo Ou coisa assim do gênero Na verdade, o meu trabalho é fazer é gameplay Principalmente E acima de tudo, gameplay Ou seja, eu desenvolvo regras, sistemas mecânicas do jogo E o meu trabalho é fazer o jogo ficar divertido Então acaba sendo muito mais técnico do que o pessoal imagina Eu acabo ficando o dia inteiro no Excel Para arrumar Tributo por atributo Para ter certeza que o personagem não vai dar muito dano no outro E que não fique desbalanceado E que tudo funcione como deu a funcionar Basicamente ele é o culpado quando você fala Porra, esse personagem está OP Que merda Culpa do game designer Pô mano, para jogar Fifa 99 Era só cruzar e dar bicicleta Culpa do game designer E quando a gente xinga muito um boss Puta, a gente fala que está difícil pra caralho Vai tomar no cu, desiste de jogar essa merda É culpa sua? Lógico Se o jogo não estiver bom É culpa do game designer Se o jogo estiver bom Não seja necessariamente culpa do game designer É lindo isso Eu tenho muita gente para xingar do seu cargo, cara Na boa, tenho muita gente Para começar com aquela porra daquele Dark Souls lá no game designer